Mais um corte de umbanda começando aqui, já vou pedir para vocês deixarem o seu like, compartilharem esse vídeo com quantas pessoas você quiser. Hoje a pergunta aqui é do nosso irmão Jean Claubert, espiritualidade com Jean Claubert. Jean Claubert, muito obrigado pela pergunta, você deve ter um canal também, né? Então, pessoal, se inscreva no canal do nosso irmão Jean Claubert e vamos responder a pergunta dele aqui, ó. É a pergunta do nosso irmão. As pessoas dão mais valor à linha da esquerda do que à direita. O que eu acho sobre isso, né? Que ele pergunta numa outra... O que o senhor acha disso? Estou deixando aqui para vocês verem qual é a pergunta e vou tirar do ar agora para poder conversar com vocês. Irmão, desde que o mundo é mundo, que nós entendemos, as pessoas dão mais valor ao que é mais fácil, ao que está mais acessível do que ao que está menos acessível. Por que eu quero dizer isso, acessível e inacessível? Dentro de uma escala evolucionária, e eu explico isso tanto em teologia de Umbanda quanto em linhas transitórias do nosso curso aqui, no clube de membros aqui e no nosso curso do PSU EAD, por apenas R$19,99 por mês, num aumento desde a pandemia. Desde a pandemia, que eu não tenho aumento nenhum, eu mantenho esse preço. Eu falo que numa escala de graus, a linha da esquerda, ela forma o triângulo do embaixo. E aí nós temos as linhas transitórias. E a linha da direita aqui em cima, que é o triângulo do alto, que seria caboclo, preto, velho e erê, está aqui em cima. E aqui no meio, as linhas transitórias. Eixo Pombagira, Mirim, eles nos veem como iguais. E por nos ver como iguais, eles têm um linguajar, um modo de agir, muito parecido com o nosso. Então é mais fácil para o médium, para o consulente, se identificar rapidamente com essas linhas. Porque é mais fácil atingir a vibração desses espíritos. Principalmente o médico que ele é incorporante. Ele faz preceito, faz tudo e ele eleva um pouco a vibração e o guia consegue ter uma manifestação harmônica. Já o caboclo e o preto velho e as outras entidades, o guia precisa baixar a vibração dele. Em contrapartida, o médium precisa elevar a vibração dele. Como? Através de preceitos, conduta moral, educação mediúnica, conduta ética. Para que ele possa conduzir e equilibrar harmonicamente os seus chakras e o seu eixo magnético em harmonia com o espírito que está se manifestando. Como isso, entre aspas, é mais difícil, porque exige uma certa conduta, as pessoas acabam dando mais razão à linha da esquerda. É errado? No meu ponto de vista, é. Porque o médium, para mim, tem que aprender primeiro a se identificar com a direita, com o preto velho, com o caboclo. Ele incorporando bem o caboclo, incorporando bem o preto velho, com certeza ele vai incorporar também muito bem o eixo. Muito bem o eixo, muito bem a pombagira. Muito bem mesmo. Mas, pela facilidade, alguns terreiros preferem começar o desenvolvimento mediúnico até pela esquerda, por ser mais fácil. E, depois, o médium se acostuma com aquela vibração, não consegue buscar a energia mais alta e elevar a sua vibração mais alta, porque ele vai ver a diferença. Esses dias, eu estava conversando com uma filha minha que está em obrigação. Ela falou assim, pai, é maravilhoso. Se eu soubesse o quão bom é incorporar, é sentir as energias, eu teria feito todo esse sacrifício, entre aspas, há muito tempo. Só que, assim, por motivos até de ignorância da minha parte, ela falando isso, eu não fazia. E ela começou a fazer esse preceito, essa educação mediúnica. Ela elevou a sua vibração e começou a sentir melhor o caboclo, sentir melhor o preto velho. Para Exu e Pombagir, você não precisa buscar, porque eles estão numa escala, não que não seja de luz, numa escala evolucionada de graus. Eles estão embaixo, mas são guias de luz. Então, é mais fácil para o médium, mais fácil para o consulente. Por um outro lado, eu vejo também muitos terreiros de Umbanda fazerem o seguinte. Terreiro de Umbanda, terreiros por outra e a fora. preferem dar vazão a Exu e dar vazão a Pombagira para poder distribuir bebidas alcoólicas. E se esquecem que as bebidas alcoólicas são um instrumento, elemento de trabalho. E não é para beber. E aí acaba bebendo e acaba virando festa. Por um outro lado, também existem muitos terreiros de Umbanda que gostam de fazer gira de Exu e gostam de fazer gira de Pombagira, sempre mais aberta, para angariar números. O que é angariar números? Atrair filhos de santo, atrair consulentes, etc, 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 etc. No meu ponto de vista, sim, precisamos da energia de Exu, sim, precisamos da energia de Pombagira, mas, do meu ponto de vista, os terreiros de Umbanda deveriam dar mais vazão às linhas da direita e à linha de esquerda uma vez por mês. Uma vez por mês. E olhe lá se não for fechada. Na minha casa eu faço uma gira fechada e depois uma aberta. Então, a assistência só enxerga, só vê Exu depois de dois meses. E eu não aviso também. Eu não aviso a minha assistência. Eu não aviso os filhos. Os filhos só ficam sabendo na semana. Eu não aviso. Por quê? Para justamente as pessoas aprenderem a buscar a sua fé através da linha da direita. Mas este é meu ponto de vista. Não é o ponto de vista da Umbanda. Eu não falo por toda a Umbanda. Eu falo por mim. Por mim, Paulo, Ludogero, que foi o que eu aprendi. E para mim tem dado certo. Você concorda comigo? Você acha que os teiros de Umbanda devem bater mais para a esquerda do que para a direita? Coloca nos comentários aqui. Vamos comentar sobre isso daí. Axé, galera! Está respondido aí, Jean. Espero que você goste desse corte que eu fiz. Tá bom?